Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é o preconceito que existe em relação a mulheres mais velhas que se relacionam com homens mais novos. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na link da informação, vários links, sendo que um deles é o método a respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A inspiração de fazer este vídeo me veio inclusive do canal Clareada, Dona Rúbia, que recentemente ela mostrou aí o seu relacionamento com uma pessoa mais nova e a internet foi implacável com ela. Vários comentários muito deselegantes em relação ao relacionamento dela e é muito engraçado isso, porque no mesmo tempo o Frank Aguiar, ele também comunicou que iria se casar com uma estudante aí bem mais nova que ele, de 25 anos. E eu não vi nenhum tipo de comentário desse tipo como no canal da Dona Rúbia, no Clareá, sabe? Porque o que acontece? Onde eu quero chegar e você de casa vai entender. Quando é um homem mais velho, isso a gente vê por décadas, e homens muito mais velhos casando com novinhas, as pessoas não falam muita coisa, não falam nada. Agora, quando é uma mulher mais velha se relacionando com um homem mais novo, isso, gente, não é coisa da minha cabeça, tá? Pode ver relacionamento de Fátima Bernardes com o novinho dela, relacionamento da Suzana Vieira, que várias vezes se relacionou com homens mais novos, sempre foi super criticada. Ana Maria Braga, que também já se relacionou com um novinho, também já foi criticada, enfim. As mulheres sempre são muito criticadas quando se relacionam com homens mais novos, muito mesmo. É um preconceito latente e isso precisa mudar. Primeiro assim, gente, quando alguém da internet, famoso, enfim, comunica um relacionamento, eu acho tão deselegante as pessoas ficarem despejando, bostejando algumas coisas, como Ai, ele é muito novo pra você, Ai, ele tá interessado, Ai, ele é interesseiro, não sei o que. Cara, o relacionamento das pessoas diz respeito somente a ela, sabe? Eles estando bem, a dona Rubia estando feliz, é o que importa. E no momento ela tá feliz, cara. Sabe? A nossa opinião não foi questionada, ela não perguntou pra gente o que a gente achava do relacionamento dela. Ela mostrou o relacionamento dela, mas sabe, Eu fico pensando assim, Será que na vida real você chegaria e falaria pra uma pessoa as coisas que as pessoas falam assim, às vezes, no comentário? Teria coragem de falar cara a cara? Tipo, ai, esse relacionamento não vai dar certo, ele é muito novo pra você. Cara, a gente não faz isso. Eu tenho um princípio de que as coisas que eu não falaria assim, cara a cara, com a pessoa, eu não falo em comentário na internet, entendeu? Porque as pessoas acham que a gente não lê comentário, que a gente não se importa. Poxa, nós somos seres humanos, às vezes tá super feliz lá com o relacionamento e vê um monte de mensagem de gente, um monte de coisa que deixa triste. E assim, pra quê? Pra que isso, né? Ninguém perguntou a nossa opinião, ela, aparentemente, está super bem, super feliz e tem todo o direito de se relacionar com quem ela quiser, seja mais velho, seja novinho, enfim, porque a vida é dela, ela é a senhora da sua vida e da sua própria história e a gente tem que parar de fazer isso e questionar o porquê que a gente faz isso. Por que que ninguém foi na foto do Frank Aguiar com a novinha lá falar as coisas, né? Nós estamos em uma época de autoaceitação, de diversidade, de sororidade, mas me parece que na prática isso não acontece, porque é só uma mulher mais velha falar que está se relacionando com um cara mais novo que as próprias mulheres, porque eu não vi muito comentário de homem, não. A maioria é mulher falando ali comentários deslegais, que, ai, não é uma pessoa bacana pra você. Quem perguntou se é uma pessoa boa, se é bacana ou não? Quem tem que saber disso é ela, sabe? Na internet, às vezes, a gente acha que a gente conhece muito a vida das pessoas, mas a gente não conhece. A gente conhece um fragmento e é um fragmento que a pessoa quer mostrar, porque tem muita gente que vive relacionamentos de aparência e mostram ou fingem estarem numa boa e muita gente acredita. E o contrário também. Tem muita gente que não mostra o relacionamento, mas o relacionamento é super bem, porque ela não precisa ficar mostrando. Relacionamento não é pra se mostrar, é pra se viver. E se dona Rúbia está feliz, eu também estou feliz. E é isso que importa. Se vai dar certo ou não, ninguém sabe. Isso daí não existe... Quando a gente fala de relacionamento, não existe matemática, não existe uma exatidão. Você pode estar com um cara da mesma idade e não dar certo. E está com um ovinho e está muito certo. Espero que dê certo, porque ela merece. E é isso aí. Vamos ser mais humanos, tá bom? E você, de caso? O que você achou disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o meu canal aqui no YouTube. Me siga lá nas redes sociais, vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse curso de ganhos. Fique na paz e até a próxima. Tchau!